Como a maior parte das pessoas aqui não vai ficar aplicando nácea nega-paula em um monte de gente, eu vou explicar o que seria o procedimento de nácea para fazer em outras pessoas, para quem realmente for aplicar isso em outras pessoas. Mas a convivência aqui, eu vou esquentar essa melequinha e vou aplicar isso no mármore de vocês, para todo mundo deitar aí, e vou aplicar um pouco de nácea em todo mundo, para as pessoas relaxarem em cinco minutos, ok? Para vocês terem uma experiência mínima de mármore e de nácea. E o nácea que vocês via de regra vão fazer em vocês é esse prato de marcha. Bom, vou dar uma lida nessa postila aqui, ok? O nácea, ele é feito através da inalação de óleo medicado, leite medicado, decocções, sucos frescos de ervas e também, em um certo sentido está dentro do nácea, de fumaças medicadas. E ainda que seja um outro procedimento, eu ainda comprei isso. E não são feitas em quantidades de duas gotas por narina, para ser de uso diário, sem grandes necessidades de preparações extras, ou em 8, 16 e 32, de acordo com os autores clássicos. Ou dessa forma, como ele fala, fazendo no primeiro dia com 2, aí no segundo dia com 2, aí no terceiro dia com 4, quarto dia com 4, quinto dia com 6, sétimo dia com 6, aí pode chegar até 8, aí depois diminui, tá? Esse daqui é feito no Kerala. No Kerala as terapias são muito mais assim gradualistas e vão aumentando e diminuindo. No Norte, eles fazem mais esses padrões, ou 2, ou 8, ou 16, ou 32 gotas. Quando você faz mais 2 gotas, é preciso ter alguns padrões importantes. Anotem isso, por favor. A pessoa precisa estar aquecida. Há necessidade de aplicação de bolsa térmica. Na região? Na região prévia e póstuma. Você precisa esfregar a sola do pé. Após você administrar o óleo, ou qualquer princípio que for. Pode dar umas batidinhas na sola do pé também. Você tem que ter um recipiente para receber cuspe. E você também pode vir a usar inalação de fumaça. Mas por que todo esse recipiente? Estou já falando. Fumaça medicada. A ideia é o seguinte. Todo mundo, quando eu passo o primeiro ano de tela da vida, o que eu falo? Não pode pegar vento ou frio. Não pode ficar exposto a choque térmico. Por quê? O óleo, para eu não trabalhar, não tem uma temperatura. E eu não preciso fluir através de canais que estão disponíveis. O frio diminui o nosso metabolismo da pele. E diminuir a abertura dos canais de circulação. Quando a gente põe duas gotas em cada narina, é uma quantidade relativamente pequena para não correr o risco de congelar no meio do caminho e deixar a pessoa com uma baita de uma dor de cabeça. Ok? Então, quando a gente faz o massa, principalmente nos procedimentos de pantiacarma, que é isso para lidar com questões mais graves, a gente faz isso com todo o cuidado. Não é num dia nublado, a princípio. Porque essa é uma coisa mais avançada do que a gente faz todo dia, diariamente em casa. O que a gente faz todo dia, diariamente em casa, é aplicar ao óleo de casa, mas não se caracteriza como um karma mais potente, porque você está fazendo em uma versão bebê. Ok? Em casa não tem todas essas indicações? Não. Não tem todos esses requerimentos. E o melhor tem melhor horário? Então, aí depende. Se é no inverno, é no meio do dia. Se é no verão, é no final do dia. Ou seja, é sempre fugindo de extremo de temperatura. No inverno, é no meio do dia. Porque ele não quer que seja muito frio. No verão, é no final do dia, porque ele não quer que seja muito quente. Não é para ser feito em dia que está muito nublado, porque o CAFA já está, provavelmente, muito hum. Principalmente pessoas de constituição mais CAFA. Isso até na utilização normal, não é? Não. Essa gotinha, 20, 20. É. Isso daqui é quando eu estou falando mais em termos... Que nasce a porreta. Só um instantinho. Ter um pó medicado específico, que se chama RASNA, para esfregar no topo da cabeça da pessoa depois da aplicação. Ter toalha para cobrir lenço. Não pegar uma luz forte. E tem que fazer a massagem também, né? Tem que fazer a massagem e tem que fazer a sudação. Então, normalmente, como é que a gente faz isso? Vê aí as imagens anteriores na postura. Existe uma massagem facial de preparação desses procedimentos de nasce, quando a gente faz elas e mais empate a carne. E depois disso, você faz uma sudação. Ou através de bolsa térmica ou de toalha aquecida. Aquecida, certo? Eu normalmente uso a bolsa. Porque eu acho que esquenta de uma maneira mais rápida, etc. Mas existe todo um tipo de movimento que você tem que fazer para abrir esses poros. Então, quando você faz o nasce, você faz muito movimento assim com o óleo. Esse óleo é para purificar o teu sistema respiratório em um determinado nível e o óleo é para atingir o teu cérebro. A highway mais expressa para o teu cérebro é o nariz. O rabo do teu cérebro termina no nariz. O óleo, ele é muito bom para atingir a medula no nível mais no osso. O tecido nervoso mais medular nesse sentido. Mas para o cérebro, quem é mais rápido é através do nariz. Ok? A toalha pode ser só no vapor ou pode ser aquecida na água quente? Pode ser aquecida na água quente, não tem problema. E eu não tirei a foto aí, mas quando a pessoa vai aplicar o nasce, ela tem que estar com o queijo voltado para o teto e respirando pela boca. Você pinga uma gota no nariz da pessoa e vê se ela está se sentindo confortável com aquela temperatura. Ela dá o ok, você começa a pingar nessa parte interna, não, a parte interna, e pinga oito em uma narina. Ela pede para ela inspirar pelo nariz, depois dela estar respirando pela boca. Faz isso algumas vezes, deixa o calor lá, vai na sola do pé da pessoa, check, 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 check. Isso faz com que o óleo circule mais para dentro do corpo. Aí deixa o calor ali um instante, reaquece o óleo e aí vai para a outra narina, faz massagem. Eu normalmente faço um dia por vez, porque eu acho mais seguro, eu acho que é menos impactante para o sistema. Mas poderia ser um caos total para você fazer os dois ao mesmo tempo. Às vezes tem a recomendação de ginásio por três dias. Aí são três dias consecutivos, né? E aí eles não especificam a quantidade de botas. Então, no Ayurveda, no geral, a gente faz procedimento em torno de sete ou oito dias seguidos. Porque é cada um dos tecidos que você está fazendo. Essa forma de três já é uma adaptação. Porque é que dá algum resultado já, mas não é um resultado que vai ter um efeito duradouro muito longo. Bássia, a gente normalmente faz uma dose de três, que é a mínima, em termos de limpeza, de oito, de quinze e de quino. Mas você, assim, tem que ter um caso clínico muito, muito grave para ficar fazendo 30 dias seguidos de ginásio. Nunca ouvi alguém falar disso. Bássia de enema retal, até isso acontece com uma frequência. Então, a primeira coisa é você esquentar a cabeça e preparar ela com óleo. Em seguida, se você for fazer o procedimento completo, você vai fazer a aplicação do óleo morno no canal auditivo, o Carnopurane. Aí, ele fala para você fazer massagem facial por quinze minutos. Peraí, aí necessariamente tem... Não, necessariamente. Isso é depois que você já botou o óleo e a gente não paca no pé? Não, isso daí eu estou falando como é que começa o processo. Vou fazer o processo assim como a galera faz, de mais completão de tudo. Primeiro, você faz a aplicação de óleo no topo da cabeça da pessoa, faz a aplicação, massagem com ela sentada. Aí, ela deita e você faz a aplicação de óleo morno no ouvido, faz a aplicação de óleo morno no outro ouvido, põe algodão para quando ela virar, ainda ficar um pouco... Aí, depois, massagem facial por quinze minutos. E tem vários movimentos específicos para isso. Aí, depois disso, você faz estudação. Você chega com uma bolsa térmica, com uma toalha, com um negocinho que joga vapor e faz isso de uma forma onde a pessoa esquente bastante isso, essa parte da face. Depois da estudação, você aplica o... Esse rasná de tchurna no topo da cabeça da pessoa, nesse bramarana, mais para frente. Aí, você, na perspectiva daqui do sul do Keralá, do sul da Índia, do Keralá, no norte vai ser diferente. Você vai aplicar por sete dias consecutivos, quatro ou seis ou oito rotas. Aí, ele não vai ficar com aquilo dali um tempo. E quando chegar na garganta, ele vai começar a conspirar. Não é para ele engolir esse óleo. Aí, seria o mesmo óleo, né? Para pegar no... É esse tipo de óleo, gente. É o mesmo do tratamento. Depois de você fazer essa massagem, que a pessoa recebeu isso, você pode usar algum tipo de pó para esfregar um pouco o rosto da pessoa, secar o excesso de oleosidade. Você pode aplicar marna nessas horas e também no início, quando você está fazendo a massagem. Depois disso, você fica com óleo de gergelim uns cinco minutos bochechando e gargarejando. Aí, no final disso tudo, em vez de ser óleo de gergelim, pode ser também de corto, dependendo do qual é o caso. Cada um disso vai depender se a gente quer nutrir mais ou quer limpar mais. Aí, depois, você vai cuspir o máximo que você puder. E depois você vai inspirar uma fumaça medicada. Assim, inspira por uma narina, com o olho fechado. Inspira por uma narina, solta pela boca. Faz isso três vezes. Por que pela boca? Por conta do calor. Faz isso um lado, outro lado. E depois faz com as duas narinas. Aí deixa a pessoa descansando. Essa fumaça pode ser com o palo santo? Eu faço com o palo santo. Pode ser também com uma das ervas? No geral, fazem isso com um braseirozinho e jogando o vachá em cima. Não serve, tipo, inalação? Inalação não. Não, tem que ser a fumaça, que é pra ser calmo. Então, isso é mais ou menos uma aula geral do que vocês podem ver como no procedimento de nasce na Índia. Que não tem o bochecho com água morna. Então, o bochecho com água morna está depois de você fazer a massagem com algum poço, se você achar que é importante. Que é antes da fumaça. É. E antes de cuspir. Ah, antes de cuspir. É, porque você vai estar cuspindo e bochechando. É, o bochecho você vai fazer pra soltar todo aquele material que escorreu pra tua boca. Se for uma pessoa de construção mais válida, provavelmente vai ser com óleo de agilhinha. Se for uma pessoa de construção mais cafa... Ah, não, é porque você falou do óleo, mas aí depois... Não, é o óleo ou a água. O óleo ou a água, tá. Dependendo do... Do... Qual é a finalidade. E pra quem que usa a água? A água é principalmente mais pra cafa, pra limpar o mesmo. Ok? Sim?